E depois dos ataques a ônibus, o transporte coletivo de Brubenal, a Polícia Militar começou a realizar escolta em algumas linhas e bairros. Nós vamos falar agora ao vivo pela internet com o chefe de relações públicas da Polícia Militar de Brubenal, o tenente Nicolas Marques. Tenente, seja bem-vindo, boa tarde, aqui na tela da RIC TV Record. Como foi essa noite que houve a escolta da PM a esses ônibus? Boa tarde a todos. Depois dos acontecimentos envolvendo atos de vandalismo ao transporte coletivo de passageiros, o comando do 10º Batalhão, desde ontem, desde a segunda-feira, implementou uma nova estratégia de policiamento a esse serviço, para que ele nem seja interrompido, para que o patrimônio das empresas também seja preservado e, principalmente, a integridade física dos usuários. Por isso, foi criado ali um cronograma de abordagens e escoltas a esses transportes, tendo em consideração os nossos dados estatísticos, das principais rotas, dos horários mais críticos, a fim de evitar inibir ações delituosas, mostrar a presença, a reação policial a esse tipo de conduta. Certo. O tenente, o resultado foi positivo, né? Porque, desde quinta-feira, nós tivemos ataques a ônibus, apetrejamentos, ônibus incendiados e, inclusive, motorista, cobrador assaltado. E a noite que passou, quando teve, efetivamente, a ação de vocês na escolta, o resultado foi positivo. Exatamente. De ontem até hoje, não houve registro de qualquer tipo de incidente, pelo contrário, nós tivemos diversas manifestações por parte dos usuários, apoiando a ação policial. E isso é importante, né? Que a sociedade, ela compreenda e, ao mesmo tempo, auxilie a atividade policial. Se a corretora se deparar com alguma atitude suspeita, entre em contato com o 190. Se está dentro do ônibus e foi abordado pela polícia, colabore com as determinações. Tudo isso é feito em prol da segurança de todos. Não dá pra andar de forma insegura em ônibus aqui em Blumenau, nem trabalhar em ônibus em Blumenau. A ação vai continuar por parte da Polícia Militária e o 10BPM, né? Exatamente. A ideia é que a ação continue, a operação continue durante toda a semana. Lembrando que, além das escoltas e as abordagens, o nosso cronograma definido, nós também temos alguns policiais do serviço de inteligência que estão acompanhando, monitorando todas as rotas e também realizando policiamento velado, né? Sem a utilização de fardas, misturado ali na multidão, pra que a gente possa identificar eventuais tentativas que queiram quebrar a ordem pública. Tenente, a Polícia Militária trabalha com uma hipótese? Acha que é algo que vem, enfim, um crime organizado nesse sentido, apesar que a investigação cabe à civil? Exato. A investigação, ela tá sendo conduzida pela Polícia Civil, mas nós também temos alguns levantamentos feitos pela Agência de Inteligência. E com relação a esses atos de vandalismo, né? Jogar bolas de gudes contra os ônibus, isso decorre sim ali de um grupo que quer gerar aí uma certa insegurança para a população, talvez para pleitear algo, né? Para o poder público. Então, as ações de ação, a resposta da Polícia Militar já foi implementada desde a segunda-feira, continua ao longo dessa semana, e havendo aí conclusão das investigações por parte da Polícia Civil, nós iremos sim montar estratégias para dar a devida resposta, a resposta qualificada a essas ações delituosas. Tenente, Nicolas Marques, obrigado pela participação aqui na tela da RIC TV Record. Um grande abraço! Um abraço!